Muito obrigado, muito obrigado, senhora Presidente. Peço a todos desculpa pela minha roquidão, mas julgo que me ouvirão em condições. Senhor Primeiro-Ministro, a sua política de austeridade tem trazido muitos sacrifícios a todos os portugueses. A todos, não é bem verdade, há um pequeno grupo de privilegiados que têm sido capazes de fugir a esses sacrifícios. E era desse pequeno grupo que eu lhe queria falar. A propósito do novo Código do IRC. O novo Código do IRC, caso seja aprovado e entre em vigor, inclui uma cláusula que protege da tributação, uma série de grandes empresas. Eu estou-me a referir à isenção definitiva sobre algumas empresas que estiveram envolvidas em processos de fusão, decisão, compra ou venda de partes sociais e que, se reinvestiram esses ganhos, tinham um benefício fiscal de ver suspensa ou adiada a sua tributação, até estar concluído o processo de investimento. Entre essas empresas encontra-se o BES, a SONAI, a SGC, a COFINA, a CEMAPA, entre muitas outras. E falo de centenas de milhões de euros tributáveis. Eu queria lhe perguntar, Senhor Primeiro-Ministro, como é que o Senhor pode autorizar uma isenção definitiva desta matéria tributável no exato momento em que tantos cortes são feitos? Nos salários, nas pensões, nas pensões de sobrevivência, nas reformas, nos serviços públicos. Como é que é possível que o mesmo Governo que impõe tanta austeridade promova este perdão, este verdadeiro e fantástico prémio fiscal? Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Semedo. O Sr. Deputado refere-se a matérias que estão propostas no novo Código do IRC que o Governo enviou para o Parlamento. É uma matéria, portanto, que estará em discussão no Parlamento e, relativamente à qual, quero aproveitar a oportunidade para exprimir a convicção de que se trata de uma reforma fiscal relativamente ao investimento e às empresas extremamente importante, para a qual nós deveríamos concitar não apenas o mais amplo debate possível, mas também o consenso mais alargado possível. A proposta tem um pressuposto que é o de que nós não devemos criar, por razões de competitividade fiscal, uma discriminação negativa, demasiado acentuada com o que se passa na média dos países europeus, e isso passa-se hoje em dia em Portugal, por razões que são conhecidas. Estamos, portanto, interessados em que, na tributação sobre as empresas, que são geradoras de crescimento de investimento e de emprego, possa haver competitividade fiscal. E estamos interessados também, além das questões que estão relacionadas com a taxa propriamente dita, com a possibilidade de criar outros elementos duradouros que atraiam investimento, independentemente do retrato, como o Sr. Deputado quis fazer, dos investimentos ou das empresas que já existem. A proposta que o Governo enviou para o Parlamento não é pensar no conjunto das empresas que hoje existem, nem nas fusões que já foram feitas, nem nos investimentos que já foram realizados. É pensar para o futuro, para todas as empresas que existem e para aquelas que nós queremos que passem a existir, para investimentos que queremos atrair no futuro e que são indispensáveis para uma estratégia de crescimento em Portugal. dentro dessa estratégia que propomos ao Parlamento, nós estamos inteiramente abertos para discutir os elementos dessa estratégia com os partidos com assento parlamentar, reputando de relevante o diálogo que possa ser realizado aqui com o Partido Socialista, também nesta matéria, em razão de estarmos a falar de uma reforma que se pretende ser duradoura e, portanto, não é para os próximos dois anos, é para os próximos dez ou vinte anos e isso exige entre os maiores partidos políticos com atuais ou futuras responsabilidades do Governo, um entendimento o mais alargado possível. Mas dentro dessa estratégia que propomos ao Parlamento está a possibilidade de se fazer uma discriminação positiva relativamente aos ganhos que são reinvestidos nas empresas, mesmo aqueles que resultem de fusões entre empresas. Trata-se, portanto, de uma matéria que, em primeiro lugar, pretende premiar quem, em vez de distribuir os dividendos, possa reinvestir os lucros dentro da própria empresa, para crescimento da empresa, para crescimento do seu produto e para crescimento do emprego. E, além disso, uma discriminação também que ajude a certos processos de maior capacidade crítica no meio empresarial português, que é predominantemente habitado por pequenas e médias empresas. E que, portanto, pretende dar uma orientação no sentido de dizer que, se é verdade que as pequenas e médias empresas são extremamente relevantes e extremamente flexíveis, quer para reter emprego, quer para poderem responder a estímulos mais imediatos sobre a economia, que, no entanto, nós necessitamos também de alguma capacidade crítica, de alguma dimensão crítica e devemos, nessa medida, criar um estímulo para que haja maior dimensão empresarial, a pensar no mercado interno, mas a pensar também na exportação. Sr. Deputado João Semedo, ainda tem tempo. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não lhe falei de benefícios fiscais para estimular o investimento. Eu falei-lhe de um fantástico perdão fiscal, de um prémio fiscal que o seu Governo propôs, aprovou e propôs à Assembleia. Foi sobre isso que eu lhe falei. No momento em que o Senhor, o seu Governo, vêem à lupa todos os cortes que podem fazer a mais nos salários, nas reformas, nas pensões, e o Senhor vem aqui com esse ar displicente, verdadeiramente de mãos largas para os grupos financeiros e económicos. Foi sobre isso que eu lhe perguntei, não foi sobre os estímulos ao investimento. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a austeridade tem tido consequências. A austeridade não tem escondido apenas estes benefícios aos grupos económicos. A austeridade não resolveu nem um só problema e agravou todos os problemas do país. Nós sabemos, fazemos contas, em três anos as medidas de austeridade do Governo totalizaram 25 mil milhões de euros. E, no entanto, o déficit baixou apenas, nesses três anos, 3 mil milhões de euros. O déficit e a austeridade são como a miragens no deserto. Quanto mais nos aproximamos da miragem, mais ela se afasta de nós. E o déficit é exatamente isso com a austeridade. Quanto mais a austeridade, mais o déficit foge à sua frente. E, portanto, é natural perceber, perante este escalabro, a desorientação do Governo. Há uma verdadeira cacofonia do Governo sobre o futuro do plano de ajustamento e das relações com os credores. O Sr. Primeiro-Ministro tanto fala num resgate, num segundo resgate, como num plano cautelar. Há Ministros que falam em calção, há Ministros que falam em seguros, há Ministros que falam em apoio financeiro. Ainda há poucos dias, o Sr. Ministro da Economia dizia, eu sou um soldado do Governo. Eu não sei se o Governo é um Exército. O que sei é que parece que este Exército, este Governo, está sem General. E, portanto, é este o momento de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, nós sabemos que na sua política há austeridade, segue-se mais austeridade. Isso para nós está claro. Ainda hoje ouvimos a Sra. Ministra das Finanças dizer que 94% das medidas de austeridade vieram para ficar. Portanto, nós sobre isso não temos qualquer dúvida. Mas talvez seja necessário, finalmente, o Sr. Primeiro-Ministro, esclarecer o Parlamento e o país sobre o que é que anda a negociar em matéria de futuro com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu e com a Troika. É esse esclarecimento que eu lhe peço neste debate consigo. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, João Cemento, sobre a matéria fiscal, quero dizer-lhe que o Governo não propõe nenhum perdão fiscal em matéria de IRC, mas o Sr. Deputado terá a ocasião de discutir essa matéria porque o debate na Generalidade vai ocorrer amanhã justamente no Parlamento e durante todo o debate de especialidade terá muitas oportunidades para discutir essa matéria. Mas há uma coisa que eu quero dizer ao Sr. Deputado, é que do ponto de vista do Governo, o investimento das empresas é crítico para a recuperação do país em termos económicos e para a recuperação do emprego também. E, portanto, aquilo que se tem de fazer relativamente à matéria fiscal corporativa pode ser muito importante para a nossa recuperação. Diz o Sr. Deputado também que mais austeridade tem correspondido a maior déficit. Não é verdade, Sr. Deputado. O Sr. é desmentido pelos factos. A verdade é que nós temos vindo, ano após ano, a reduzir o déficit do Estado. Ele tem vindo a ser reduzido quer para efeitos de Programa de Assistência Económica e Financeira, quer em matéria estrutural, quer em matéria nominal. Portanto, Sr. Deputado, os factos desmentem aquilo que o Sr. pergunta. Sabemos, evidentemente, que devemos pensar também na conclusão do nosso Programa de Assistência e devemos pensar no Pós-Troica, portanto. Já muitas pessoas se pronunciaram sobre esse cenário e eu também, neste Parlamento, nós queremos trabalhar para o Pós-Troica. A primeira pessoa que em Portugal veio falar a propósito desse Pós-Troica, num programa cautelar, foi o Sr. Governador do Banco de Portugal, em março deste ano. Depois disso, muita gente se tem pronunciado sobre essa matéria. Sr. Deputado, o que lhe quero aqui dizer sobre isso é muito simples. Nós sabemos que nenhum país ainda saiu do programa. A Irlanda será o primeiro país a fazê-lo. Estaremos atentos para saber o que é do interesse da Irlanda fazer nessa matéria. No dia em que nós estivermos em condições de poder estar a fechar o nosso programa, nessa altura falaremos de detalhes para saber se é um programa a calcular o que é preciso ou se é outra coisa na assistência que viermos a necessitar para ter pleno acesso a mercado. Mas, Sr. Deputado, até lá eu vou estar muito comprometido, como tenho estado até hoje, na conclusão do Programa de Assistência Económica e Financeira, porque é isso que os portugueses esperam deste Governo. Sr. Deputado João Semedo, ainda tem tempo, muito pouco. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro. E o Sr. Primeiro-Ministro já não terá tempo de responder, como é evidente? Poderá responder sempre, nos períodos seguintes. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, vamos ver se nos entendemos. Quando olhamos para as contas públicas, o que nós vemos é que o seu déficit sem receitas extraordinárias estaria exatamente na mesma ao longo destes três anos. E o que eu lhe disse foi que a austeridade não controla o déficit, não controla as contas públicas. Isto para não lhe falar na dívida, para não lhe falar na dívida. Mas, se quiser, eu falo na dívida. 2011, 108% do PIB. 2012, 124% do PIB. 2013, 127% do PIB. E deixe-me que lhe diga, Sr. Primeiro-Ministro, a austeridade tem sido vista pelos portugueses como um filme de terror. E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. deve ser o único português que acredita que os filmes de terror têm um final feliz, um final cor-de-rosa. Mas não têm, porque a austeridade segue-se sempre mais a austeridade. E deixe-me que lhe diga, não sei onde é que o Sr. encontra legitimidade política, legitimidade democrática para o primeiro programa de resgate querer impor ao país um segundo programa de resgate. Chame-se ele como se chamar, seja programa cautelar, calção, seguro apoio, chame-lhe o que quiser. O Sr. não tem legitimidade política nem democrática para impor um segundo programa ao país. Garanto-lhe que o Bloco de Esquerda se baterá para que seja, pelo voto, os portugueses a impedirem de o fazer.